E você deixar o like em 3 segundos E comentar as duas palavras Naruto, Akatsuki Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então vai gente Posso contar para ele? Com certeza eu vou Pode Então galerinha no desafio do like Tá valendo em 3 E 2 E agora o Trevor War Conseguiram galerinha Então deixe o like aí no vídeo Se inscreve no canal E também ativa o sininho Que todo dia sai 2 vídeos aqui no canal O primeiro às 11h30 E o segundo às 5h30 da tarde Beleza? Lembrando que essa rada é feita pelo Jedi Maker Então passa lá e conferiu o canal dele Beleza? Então agora fica O vídeo está muito legal E muito quequinho Divertido Fala rapaziada Beleza? Vou ficar aqui Sejam bem-vindos A mais um vídeo E hoje galerinha Tamo aqui pra fazer mais um vídeo De não escolha A escada Errado No último Eu não me dei bem Não gostei do último Acho que foi mó bem Você foi mó bem Olhou Quem ganhou o último? Foi o Kim ou foi o Trevor? Foi o Trevor, né mano? Foi o Trevor Ainda bem Foi o Trevor Que ganhou a escada Eu ganhei a escada Não lembro Eu acho que foi O escada saiu sábado passado Faz uma semana Tá ligado? Então é o seguinte Rapaziada Hoje vai ser com o tema Da Akatsuki E aquele mesmo esquema Vale tudo da Akatsuki E vale até a biju De sete caudas Aí a galera fala Ai, mas não é Não escolher a escada de biju Gente O objetivo da Akatsuki Era pegar biju Se não tiver biju Não tem basicamente Nenhum modo da Trevinho Mano, pra colocar É verdade Então, mano Vai ter biju sim, demorou? Seguinte Qual vai ser a meta de likes Pra continuar saindo Esses minigames, Trevinho? Bora nove mil likes, gente Nove mil likes? É Beleza Clica aí no botão de gostei, galerinha E também se inscreve no canal Demorou? Porque, ó Se bater os nove mil Eu vou gravar Tá bom, gente? Mano E eu quero ver a próxima coisa Que eu quero fazer Pra nossas skins Tipo, vai ser engraçado O que, Trevor? Não, é colocar uma outra meta No outro vídeo Vou fazer outra Pra gente Todo mundo ficar temático Tipo, imagina um lobo Ser um Por exemplo Um gato Um leão Um cachorro Esse é engraçado Imagina um ovo e um bulldog Nossa, imagina Mano Imagina eu Não vou usar Vou ouvir o pincher Vou ouvir o pincher Imagina, mano Acabar com o Trevor, mano Foi tudo Tá tranquilo? Você ganhou a última Então começa aí, mano Você ganhou a última escada Começa aí, velho É, foi a de arco Ó, gente Não é confirmado que eu ganhei Não sei É confirmado sim Ganhei sim Ganhei sim Eu vi Lembrando, galera Que é o seguinte, ó As escadas funcionam no seguinte Trevino sorteou azul Ah, aquele ali eu joguei fora Por causa que eu não usei O primeiro e o último Lá de cima São poderes E os do meio São espadas A gente tem que escolher Entre um ou outro Beleza? Então eu vou fazer o seguinte Deixa eu jogar isso aqui Que eu não uso Beleza Aqui E eu vou colocar lá de cima Você pegou amarelo, Trevino? Peguei Tá, o que você pegou? Ó, Rinnegan Supremo Beleza E Sasuke foi da Katz Que sim Usou o manto da Katz Que não queitou nem aí Aqui com o Zanagra Não, eu fico Mas ele foi da Katz Não, usou o manto E as nuvens vermelhas Foi da Katz Que vai chegar Mano, todo mundo fala Katz aqui lá, véi Ó, rosa De verdade nem lembro Eles são da Taka, véi Pegar esse E esse daqui Sai aqui Dá a minha vez Eu vi as verdes Cara, eu acho que eu vou aqui embaixo Beleza Beleza, Son Goku E de espada Eu vou aqui Hidoué Hidoué Não, é que eu tô com uma cunha aí O Trevino tá com o que? De espada? Ah, com o Zanagra e Dorotimara Ah, é E com que coisa? O Jnagra Supremo? É, o Trevino ganha, mano Acho que o Trevino vai ganhar Não fala isso, não, véi Sempre dá azar pra mim O Trevino ganha, mano O Trevino ganha O Trevino ganha O Trevino ganha O Trevino ganha Galera, é o seguinte Vamos fazer uma brincadeira Quem vocês acham Que vai ganhar esse minigame hoje? Comenta agora Agora Olha lá, primeira rodada Então você coloca um Aí você coloca o nome Aí quando for a segunda rodada Você coloca dois e o nome É, e no final eu quero ver Quem vai acertar Demorou, galera? Quem vai acertar mais? Será, hein, gente? Eu não sei Vamos lá, então? Vamos olhar Vamos olhar 3, 2, 1 E valeu Foco o Trevino O que tá tudo bugado pra mim Como assim, foco o Trevino? Foco o Trevino Foco o Trevino Foco o Trevino Foco o Trevino, poder de focar o Trevino Foco o Trevino Ai Eu ganho mod 1 Não tô, não? Ai Vocês deram um daninho em mim Daninho? 3 barras só Ai, ai, ai Vou deitar Nossa, vou deitar Eu tô dando dano em vocês? Em mim, mais ou menos Tô recuperando tudo que eu pego É minha maminha também Ah, eu também Pera, vai ser o desempate inteiro Como que a gente faz isso aí? Como é que o Fininho? Vai ter que colocar no sorteio lá e pronto, tá ligado? Minha... Vai ter que ser desempate, meu irmão Nossa, Fin Pera, pera Eu perco duas barrinhas e recupero tudo, Fin Eu perco bastante vida, mas eu recupero muito Minha reginha é muito Eu também, mano Ou a gente pode ficar aqui 8 minutos até o mundo acabar Ah, pronto É o que? Ah, eu prefiro sortear, eu acho, viu, mano? 2, 3 Oi? 3, 3 É isso mesmo! É, ninguém vai ser derrotado Nossa, mano! Ô, louco! O primeiro desempate... É, eu bati 3, mano Seguinte, ó Vem aqui, vem aqui, vem aqui Coloca a sua cor ali dentro A minha era verde Rosa Minha amarela Quem for sorteado vai ganhar o ponto, beleza? Vai, vamos ver 3, 2, 1 e... Rosa É, brabo É o Chibras mesmo, né? Ah, 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 ah Charal Chips Ah, porque... Mano Qual que era a minha cor mesmo? É... Amarelo Amarelo Você já perceberam, mano? Que sempre quando é sorteio Eu nunca ganho, mano? Quando... Eu também, mano Não é Trevor Não é Trevor Tá, eu já te... Coloquei tudo lá Não coloquei ainda Ah, eu coloquei Quero, cara, por favor, me dê ajuda Vai lá, Charal, acho que a trava acabou já Acabou, Charal? Acabou, você quer a ajuda, Charal? Quero, ajuda a trava? Pode, pode ir Pode ir, pode ir Ah, tá Tchau, vai, Chiguinho Vermelho Vamos ver Por favor, seja algo ruim Seja algo ruim Puxará É espada Espada Eu tenho que brincar, gente Ah, eu tenho que brincar, mano Ah, já vamos dar o ponto pro Trevo No Noboco, é o Trevo Vamos ter que brincar agora Porque quando eu tirava, esses dias atrás Um monte de Sharingan Eu tinha que brincar também Vamos brincar No final, o vídeo é meu Eu vou, eu O vídeo é meu Ou o Charal pode retirar, né? O Charal pode escolher de novo, né, mano? É, mano Vai, três, dois, um, valendo Vem cá, Wolfinho Vou deitar o Wolfinho Tem nem graça, mano É, vou Vou começar a ser mal Mas não fui mal Vou começar a ser mal Lembrando, você pode cair na sua própria maldade Então, eu não vou ser muito mal assim, né? É porque, galera, acho que a gente lembra, tá ligado? Mas, mano, você coloca aqui, galera Você nem lembra mais o que você colocou, tá ligado, mano? Eu, por exemplo, não lembro a primeira rodada que eu coloquei, tá ligado, mano? Mano, alguém colocou o modo onde não era pra colocar o modo, gente Tem o modo aqui, ó Tem o modo aqui, ó Vou trocar Não fui eu queiro quei aqui, não Vou trocar Aí foi o Kinho no outro vídeo, tá ligado? É, tá ligado? Eu, eu não duvido A Jedi não vale, né, aqui, né? Jedi não vale, né, afim Jedi não, né? Essa daqui não, mano Vale, né, mano? Beleza Vale, né? A Jedi foi da casa aqui, né, mano? Beleza É, mano Eu lembro dele lá, mano Vai, Trevinho, mano Você ganhou e você começa Vai, mano Vai no Hine-Sharingan, não, né? Como? Hine-Sharingan? Vale a hora do plano da Katsuki, tá ligado? Vale sim Vale, né? Tá, vermelho Ah, eu coloquei esse daí Não, não foi eu não Não, sem falar, Xara Sem falar que colocou Não, só Foi lá em cima É, porque ele se influencia, tá ligado? Vamos ver Não sei Beleza, legal Hine-Gun, beleza E a espada? E aqui, ó, legal Ah, ela tá ilegal, mano Ó Tá, quer eu, eu vou aqui Vai lá, Alfinho, vai lá Ai, mano Ah, não Por que não, Alfinho? Verde Ah, eu já fui nesse Eu não lembro Mas eu acho que eu coloquei aqui embaixo, mano Eu vou em cima Ele colocou o botão do control Mas pera, esse daqui tá errado Por que? Ah, o Hashira, mano, não foi da Katsuki, mano Não, não foi da Katsuki, mano O Kiko, na certeza, mano Eu vou colocar um modo aqui Ó, mas lembrando O Tobi tinha o Acelos do Hashirama, né Então vale, né Que vale, Alfinho Eu vou Eu vou retiro Não, Alfinho, vale, Alfinho Eu vou certear de novo Vale, Alfinho, vale, Alfinho Alfinho, vale, cara Vou até Vou até beber uma água Acelos do Hashirama do Tobi Ah, não é possível Não é possível, mano Mano, você quer que eu retiro Que eu sei que eu acabei de recolocar Na moral Não, Alfinho, vai aí Vai lá Tá bom Então eu vou no que eu acabei de colocar Eu perguntei, mano Tá bom E a espada Eu vou aqui Beleza O que você pegou? MK2 da Cocô E uma gambazinha Eu perguntei Foi na sorte, Alfinho Tu foi na sorte, Ué Tá, vai, Segui Se eu acabei de colocar E eu fui no meu É lógico que eu vou no meu Ah, isso foi uma coisa boa, né Óbvio, né Eu tenho medo Que o Alfinho foi mal Nesse daqui, mano Confia Qual que o Alfinho pegou? O Alfinho pegou de baixo Eu vou nem no de cima Seu Alfinho preferido do Itachi Beleza Beleza E a espada? E a espada Com o Zenaga e do Sasuke Beleza Beleza Ó, essa daqui vai tá Disputada, viu Vai ao menos, hein Que fofo Tá Recupera a minha vida Meu Rinnegan Já ganhou do Rinnegan Supremo do Quinho É verdade, mano Muita gente acha Que o Rinnegan Não é forte, não Mas o louco Tá ligado Dependendo se tu Gritar, velho Tu pode ganhar De qualquer um Sim, mano Ah, mas é que é o Quinho, né Mano O Quinho foi salado Com a espada do Jedi, mano Podemos ver? Podemos ver? Vai Vai, vai 3, 2, 1 E valendo Boa 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 Ai Deita Ai Deixe aí Dei um dano Dei um dano Dei um dano Dei um dano Deu, é Ai, não deitou Achei que tinha deitado O que que ele Ah, foi o Trevor Ai O Xerara já pegou A minha estratégia Que eu faço, mano Ai O Xerara Ele é esperto, mano É Dei um dano Dei um dano Deita Ah, não gostei Ó, esse aqui tá Tá acirrada, mano Mano Tá Um a um A um Tá, qual que era a minha cor? O Kakakura, mano Que foi controlado pelo Toby Então ele já era da Katsuki, né Então quer dizer que Acabar com o Trevor É verdade, né, mano Beleza O Trevor falou, tá certo, mano Hum, deixa eu ver Nossa, eu vou ser bom Sabe o que eu perdi? Eu vou ser bom Vai, é Ai, mano A galera fala Que eu sou muito bonzinho Nesse joguinho, tá ligado Ah, eu vou ser bonzinho É, né, Trevor Onde é que eu Mano Galera Eu queria perguntar Onde é que vocês acharam bonzinho? Mas eu coloco coisa boa Pra vocês, mano Coloco bonzinho Isso é uma coisa boa, né Tanto que eu tirei um sharingan E um caçorreugá Do Wolf, né, Wolf? Vermelho Ai Você é o bonzinho, né, Wolf? Vai, Wolfinho Eu vou lá em cima Vamos ver Beleza Não E eu vou embaixo Tá, Cusanada do Sasuke E Shukaku, mano MK2 do Shukaku Tá, eu vou agora, mano Vai Dá pra brincar, vai Azul Azul Espada Vamos ver E MK2 é mais atento Eu acho que errado agora vai ser Eu acho que eu sei certeza que você vai usar, quer ver Confia, mano Com certeza Ah, pera, mas isso vale? O que? Não, alguém que eu já conhecei, hein, mano É o Takurama É o Kinho, mano E aí, agora? O Kinho, mano Troca lá, troca lá, troca lá Ele sorteia Foi o Kinho, mano Pera, eu vou recolocar aqui, mano Vai que eu caia ele mesmo, mano Peraí O Kinho, deixa a liga, vale, né, o Kinho? Vale Eu fico esse pensamento aí também Não, não foi o Kinho deixando a liga, tá? Mas você vai ter que tirar o mal, Tirevin Vou ter que tirar o mal do meio do cheirar também Vai, já, já, Figue, Figue, vai Serte lá de novo Aqui dentro Quer ver que eu vim mesmo, mano? Ah, não Não é possível Oh, não, mano Tirevo No meu boco aí No meu boco Qual a chance, mano? Tirevo 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 Tá caindo na vida, hein, galera, gente Tá, né? Ah, não gostei disso aí Ah, mano, mas Rhin e Sharingan é assim, mano Tu pode muito perder também Pode, é, Trevor Eu tenho saudades quando ele era imortal, Rhin e Sharingan Ah, saudades, é, Trevor É, Trevor É, porque a verdade, né? Ele não morreu nem pra espada do Jedi Mano, eu tô pronto Eu também Faz lá Faz lá Agora é, Trevor Vai Três Dois E valendo Foca o Trevor, Chara Foca o Trevor, foca o Trevor Não vale isso, não Ai, ai, ai Pode parar Foi mal ouvir Chara Solado Chara 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 Chara, vem perto do microfone Seu voz travou Chara Você foi solado, Trevinho Lembrando, como eu falei O Rhin e Sharingan não é tão bom assim Trevinho foi solado de Rhin e Sharingan, mano Nossa, mano Vou colocar os piores modos impossíveis agora Você quer ajuda, Trevinho? Eu venho de baixo Eu venho de baixo Eu venho de baixo Você quer ajuda, Trevinho? Quero, cara Não se preocupa Nossa, mano Eu só leio o Trevinho Manda um pra ele Manda pra ele Vai tirar Manda um solado pra ele Vai Solado Não vou ter dó, mano Ah, eu tirei o... Eu excluí minha cor, se não querido Pera, deixa eu pegar aqui de volta Exclui sua cor, é Ah, eu lembro que eu ganhei Por causa que eu soltei fogos de artifício Verdade Ganhou mesmo Tá Vai, Chiquinho Tá bom, vai Azul, mano Azul Esse azul aqui Qual? Vambora, esse azul aqui, ó O escuro Vamo ver Eu vou no de cima, né, mano Sabe por quê? Não, eu vou no de baixo Sabe por quê? Isobu Ah, legal, Isobu, mano Ih, eu vou nesse Olha o Serigão A espada do Zabu Olha o Serigão Quer jogo, Trevinho? Vai, Turvinho Verde Essa palavra é meio Ai, o que que eu coloquei? Eu vou... Ai, eu vou confiar em mim mesmo Vai não, vai não Boa, Wolf do passado Nunca desconfie de vo... Ah, mano, quem coloca uma coisa dessa, mano? Eles param de bater Foi o Ki, certeza, mano Tenho certeza A opção do tema Vale Ah, boa, né, fazer o game Mas não vale, né, depois, vai Mas acho que fui eu que coloquei na última Isso, mano, tal vez Rosa, eu mesmo Rosa, 3Z seguida, mano Não é possível, velho 1B Ah, eu gostei de colocar algo bom, né? Ah, mano, eu... Eu sabia que eu coloquei no outro, então... Vamos ver Ah Peguei Kunai, mas eu tenho a espada do Suzano Não Ah, tenho Não vale Não vale Posso trocar a espada de madeira pra uma Kunai, gente? Dá quanto a espada de madeira? 4 de nada Dá quanto a Kunai? 7, mano Então não pode Tudo bem Vamos lá 3... Ah, não, ele não tá valendo Não carregou a minha vida É, não Falta 3 barras 3 barras Eu vou solar vocês que a espada de madeira Confira Vai Ouvi ouvi? Foco o ovo, Daryl Foco o ovo, Daryl Foco o ovo Ah, seu solar Foco o ovo, Daryl Ah, seu solar Não vai ficar fazendo aquela risadona Foco o ovo, Daryl Foco o ovo Foco o ovo Ah, seu solar Não vai daquela risadona, né? Ah, vou Falta uma barra ainda Foco o o ovo, Daryl Não vale focar Vale Ah, não, né, senhores focadores, né? Ah, eu não foquei Eu derrotei o ovo, Daryl Não, eu derrotei o ovo, Daryl Não, eu derrotei o ovo, Daryl Não, eu derrotei o ovo sem querer Podemos ir? Pode Vai, pode Vai, 3, 2, 1 E valendo Foco o ovo Foco o ovo, Daryl Também tem uma espada Não, não Deita uma espada de madeira Beleza Eu deita uma espada de madeira Eu vou deitar também Pera Ô, filho Ah, lá, lá, lá Voando Ah, lá, mano Agora vale voar, né, filho Vale Tá com medo, Alfinho? Não consegue, né, mano? Tá com medo, Alfinho? É que ele tá com pouca vida Ele quer regenerar o safado Ó, lá, lá Ele vai ficar aqui meia hora Você sabe, né? Acho que vai ter que ter no sorteio, gente Será, mano? Se o ovo não tira a vida do Xerai Recuperar tudo a vida E o fim recuperar tudo a vida toda É, não, eu tô full aqui O fim, estratégia, né, o fim? Estratégia, né, mano? Calma Calma Calma, Revolta aqui Opa, eu vi um golpe ali Tá Será que? Vem cá, mano Não, a gente vai ter sido sorteio, gente Eu também Acho Mano, a espada do Jedi O Xerai O Xerai já ganhou, se eles não for Não, vai ser melhor de cinco, mano Deu pouquinho ainda, tá ligado? E só foi por causa da espada de madeira Gostei, mano Mas, Ofinho O que é, Ju? Ofinho, olha aqui fora O que é o Quinho que tá fazendo aí, mano? O que é? O que é o Quinho que tá fazendo aí, mano? O que é o Quinho aqui, mano? O que é o Quinho ali, velho? Quinho? O que é o Sérgio? O que é o Sérgio? O que é o Quinho ali, mano? Não entendi também, não, mano Acho que eu ganhei os chutes de invocação, velho De verdade Mano, eu nem vi ele entrando, mano Nem eu não vi no chat Mano, não apareceu no chat, mano O que é isso? É o Herobrine, mano O Herobrine O que é isso, mano? Tá, vai, Chiquinho Vai, vai Tá, ainda vou ver minha cor Calma O Xerai tá muito bugado pra mim, mano Meu amigo Tá, verde Eu vou pegar o... Essa daqui Gambai E esse daqui Isso é uma piada pra você? Como eu sei que o Traga colocou ruim aqui Eu vou lá em cima, mano Como sabe que eu coloquei ruim ali? Porque tu não foi ali na vez que tu foi Ah, não Ah, ele entrou, ele entrou Ah, não, eu tô igualzinho o Xará, mano Ah, não, mano Quinho? Vai, Trevor Tá mutado, Quinho Tá mutado, Quinho Vou aqui A vingança Quinho, vai virar não, Quinho Você vai ficar de espectador, mano Você vai ficar de espectador, Quinho Você vai ver Aí o Quinho consegue virar Não, não Você não vira não Vai, vai Não, vira não Vira não, vira não Vira não, vira não Vira não, vira não Tá quase acabando, Quinho É, espectador, Quinho Fica no GM, aí Ah, mano Tô igual o Alfinho, mano Se a gente focar certinho o Trevor A gente consegue, tá ligado, mano Vai, vai, vai 3, 2, 1, valendo Não, mas eu tenho que carregar a minha vida, gente Eu tenho a Trevor Vem cá Como é que eu tô com fome, posso pôr o pão Vem cá Tá ali, ó Aqui, ó Ele não dá a mão atrás do cavalo, né Sola Solado Deita Deitados Eu vou acabar com o tempo Deitados, Oquinho, Oquinho É por ti, Oquinho Parece que oquinho deu azar, tá ligado Oquinho, obrigado, Oquinho, por ter entrado Ah, não É verdade, é aqui O ovo precisa de ponto, né Você que ajudou? Oquinho, foi tu que colocou uma espada de madeira em alguma coisa, hein Não, eu não tô A ovo quebrou tudo O ovo quebrou tudo O quebrou, ele ficou triste Vai lá, Trevor Vai, Trevor Tô colocando espadinha aqui, gente Tá Quer ajuda, Trevor? Acho que eu vou colocar uma espada de madeira Eu tô com um ponto, é tu? Aham, você quer ajuda, Ofinho Você quer ajuda, né, Ofinho, então Vai, Trevinho Vamos lá Vermelho Vermelho eu quero aqui Beleza, Renegar Supremo Espada Eu vou Eu vou Aqui Azul Eu vou aqui Tá, Isobu E eu vou Aqui Vai, 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 vai Ai Quanto dá de dar nesse daí, Trevinho? É, 25 Ah, 25 Esse aqui Gambai Gambai Vamos conversar, né, mano Vamos conversar depois, Quinho Vai, mano Calma Calma Já vira Aperta que eu acho que eu perco, Pô, Ofinho Isso aqui parece uma errada, Ofinho Isso não é errada, a sua errada é mal É cansada, mano Calma, falta Falta uma barra Já vai regenerando no caminho, Xara Já, né Calma Calma, tá bom, vai, pode ir Não, não, não Pode ir sim, pode ir sim 2, 1, valendo Sai, Xara Sai, Xara Sai, Xara Vem cá, gente Dá um abraço no seu amiguinho, mano Agora, pelo menos, se empatar os três, tem o Quinho pra... É verdade, eu trapo esse para o Jedi, né Ah, não Ah, não, pera, 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 gente Aqui, galera Deu uma bugadinha no meu áudio, uma 3 2, 1, valendo de novo, vai Então, toma, Xara Ai, tô brincando Então, toma Então, toma Então, toma Então, toma Alô? Oi Ah, tá, nossa Larga Voltou Então, deita Então, deita Ótimo, Xara, me gritou, então, mano Ah, não vou deitar Ah, não vou Deita Ah, não vou Deita Ah, não vou Deita Ai Vou deitar Vou deitar Não tem que desempatar, hein, gente Vamos, mano Vem, vem, vem Vem, vem É que realmente é a regeneração que fica imortal, Finho É, mano Pior que é, ó Ai, deitar Ai, deitar Ótimo Ué, eu chine O Xara, só mais Tá bugando quando você grita, xara O O Filho Solado Correndo as Mano, pior é que o Dumball 10 robô tem muita resistência, mano. Solado. Não, Nelfim, não tem essa não, Nelfim, nada, desculpa. Solado, não tem essa? Tem. Ah, não tem. Tem sim. Tá, então eu tô 3 a... Quanto será, tá? Eu tô com 3. E nós estamos com 2. Tá, tá, 3 a 2 a 2. Não, quer ver que vai empatar tudo, mano? Tá, posso ir? Vai. Vai. Vai chegar isso daqui fora. Quinho, pode falar, tá? Pode, pode falar. Relaxa, eu tô planejando uma coisa. Confia, ah, não. Eu sei o que tem lá em cima, que foi o que foi, mano. Ah, não. Sabe o que é o pior? Vem aqui em cima, trevo. Oi. Abre isso daqui. Não, gente. Sabe qual é o pior? Vem aqui em cima e olha lá. Mano, o rosa é o pior, mano. Uf. Oi. Vem aqui em cima. Eu vou em agora. Vem cá em cima. Vem cá em cima. E olha pra lá. Ah, não. Quinho! Eu vou agora, mano. Eu vou acabar com o Quinho, meu. Eu vou acabar com o Quinho, meu. Não, mano. Vai ficar sempre aqui do lado do mapa. Todo mundo pega alguém. Mais um pro nosso, Quinho. Mais um pro nosso, Quinho. Oi? Mais um pro nosso, também. Suzano do Itachi. Ah, já era. Acabou, já. E Curi Big Bug. Ah, ele vai com a espada do Cidade, provavelmente. Vai, Trevinho. Aham. Quem será que vai ganhar? Vermelho. Vamos ver. O que o Trevinho vai pegar? Lá em cima. Lá em cima. Será que o Trevinho ganha? Será que o Trevor ganha? Aqui. Ah. Niga. Acho que o Trevor vai ganhar. O Trevor vai ganhar, o Trevor vai ganhar, mano. Gente, da minha visão, qualquer um pode ganhar. Menos ouve. O Trevor vai ganhar, mano. Não, não. Sabe por quê? O Xará tá com o maior espada boa, velho. O Trevor vai ganhar, mano. Vai. O Xará tá jogando azar em mim. O Trevor vai ganhar, mano. O Xará tá muito despegando azar. Posso compartilhar. O Trevor vai ganhar, mano. Vai. Três, dois, um e valendo. Alguém me derrota aqui. Deita. Quinho, não fica no meio, não. Por favor. É, nem se falar no bijuquinho. Ai. Ai. Ai, Xará. Ai. Voa. A voa é, Xará. Voa. Pera, mas esse aí também voa, não, Trevor? Não, voa, viu? É verdade. Acho que voa. Não. Não. Ele vai ser no ar, pelo jeito. Vamos ver. Mas acho que o Trevor tem vantagem, viu? Também acho. Ele vai me deitar. Deitei. Feito. Ai, não. Agora existe. Agora existe. Quinta 100 pontos, quer ajuda, Kim? Quer ajuda. Olha. Vou até botar pra mim a montanha. Tô brincando aqui. Tá, eu já troquei lá os meus, mano. Vou trocar os meus, pera. Travel. 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 Parar de fazer escada, né, Xará? Parar de fazer escada. Nossa, tô tentando colocar meu bloco ali no... Parece que o Trevor ganha todas as escadas. É, vai, Trevinho. Que sorteio. Ia ser legal, eu ganhei todas as escadas, né? Vamos ver. Sim. Ah, eu coloquei, Zé. Vai. Vamos ver. Não quer, né? Não quer, né? Me... É o que eu pus. Ai, eu sei o que é. Que... A pessoa tá falando que o... Do... O Sassone tem areia de fela pra mim. Eu vou, eu vou, eu vou, vai. Isso aí, né? Isso aí, meu. Azul, claro. Não, espera que eu fique anel rosa de novo. Ai, mano. Ai, se eu cair anel rosa, eu vou ficar careca, de verdade, mano. Não, não é possível. Eu vou anel de baixo, mano. Se eu cair anel rosa, sai quem é. Isso aí é muito bom, se eu cair anel rosa, mas... Não, no boco. Sai anel rosa, rosa, rosa. Ah, não. Eu não caio anel rosa. Ai, me caiu, ué! Isso aí é errado. Wolf, eu confio. Você consegue. Não, mano. O Wolf vai ganhar, mano. Ai, mano. Eu tenho só uma coisa, mano. É que o meu, pelo menos, tem dano, tá ligado? Tem bastantinho dano, até. O Wolf vai ganhar. Eu não tenho nem regeneração, nem resistência. Eu não tenho nada, mano. Não, Wolf, eu relaxo. Você vai ganhar. Você tem um belo sorriso. Um belo sorriso. Vai, podemos ir, mano? Podemos. 3, 2, 1. Vamos matar o Trump, eu não. Nossa, mas deixa o Drar deitar se for, filho. Vai, deita, deita, deita. Deitado. O Xerá tá com 4, Paul. Ah, se o Xerá fizer mais um, ele ganha. O Wolf vai estar com 2, que ajudou. É, Quinho, eu tô indo pro Xerá, mano. Eu tô torcendo. Wolf, você quer que eu torça pro seu, Wolf? Não. Oi, Wolf. Oi, 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 oi. Ele vai torcer pra mim, o Quinho, né, Quinho? Então. Quantos pontos o Terá tá? 3. Tô torcendo pro Terá. Eu também tô com 3, né? Tá. Tá, é off. Tá sim. Aqui, ajuda. Vai, Xerá. Vou ficar aqui pra dar sorte pra vocês. Mas vai pegar aqui o Bloco aqui. Vai, eu quero pegar o meu Bloco. Não, não vou. Relaxa. Azul. Azul. Vai, qual é, Xerá? Xerá, pensa que pode ser a sua rodada final, mano. Ah, não. Negócio Supremo! E o Arma? Yakuza Nagu do Sasuke. Meu! Que é eu, eu vou o Travão. Vai, vou eu. Vai, o Trevinho. Quer tirar qual? Não. Mano, o Wolf botou, velho. O Wolf botou, mano. O Wolf botou, então. Mano, isso aqui é tudo azar. Pense como o Wolf, o Trevinho. Eu sabia que ele ia se vingar com isso aqui, velho. Olha isso. Onde é que eu tinha o Debaixo? Olha isso. Olha isso aqui. Wolf magoado. Olha o Wolf magoado aqui. Ó, gente, ó. O Wolf magoado. O Wolfinho. Amarelo. É, é. Ih, rapaz. Wolfinho, você acha que esse vai ser bom? Qual você acha que vai ser bom? Ai, eu tô sem expectativas, Kim. Tá. MK2, eu sou o Goku. E aqui. E Gambar. Vamos lá. O pai tá no game. Já me derrota aqui, gente. Já me derrota aqui. Eu acho que o Wolfinho vai ganhar, mano. Cara, agora eu tô em dúvida. Já me derrota aqui, Wolfinho, vai. Não desiste nenhum, Trevinho, vai. Minha vida, mano, eu juro. É, um hit, velho. De verdade. Você tá com qual arma, Xará? Com o Zanag do Sasuke. Dá tanto de dano? 32. 32? Dá tanto de 30, né? Vai. Tá, gente, pera, pera. Eu vou ficar aqui no meio, calma. Eu vou contar pra vocês, vai. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, e vai. Tá voando, porque ele não carregou minha vida. Eu vou também, não se preocupe, mano. Não, vou ficar... Ô, Fih, eu não carregou a vida. Não valeu, não valeu, não valeu, não valeu. Não carregou a vida. Eu não carregou a vida. Mas venha ver o Xará. O Enigo ganhou a vida. Pode ir. Ah, tá. Vai, Xará, conta. Vai, 3, 2, 1, e vambora. Ai, mano, o Xará pode ganhar agora. Xará ganhou. Ô, gente, vocês estão batalhando aí, mas sabe quem é o verdadeiro vencedor? Quem, cara? Quem, cara? Vem cá, segue eu. Ó o Quinho saindo da montanha. Ah, não. Galerinha. Tem uma perna pra frente. Mas, Alvinho, Alvinho. Ele tá saindo da montanha. A única que vocês ganharem de mim era isso daqui, ó. Olha essa verde aqui, ó. Qual? Olha esse cara verde aqui, ó. Olha os baús. Nossa. Nossa, tava tonada essa daqui, hein? É, que sim, Alvinho. É só o motivo que tava mesmo. Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui, então. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, não demorou? Então, até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau.